A grande final da primeira Copa Comércio Arena de Nanu que aconteceu no sábado à noite. Em campo, os times se apresentaram à torcida. De vermelho, o Frieza. Azul, a equipe do Aki Supermercados. Após a execução do hino nacional brasileiro, o jogo foi iniciado. A equipe do Aki logo mostrou superioridade e presenteou a torcida com vários gols. Ao fim, o time do Aki venceu o Frieza por 6 a 1 e comemorou muito a vitória junto com a torcida. Uma satisfação baseada no tanto de empresas que entraram. Empresas trouxeram muitos caras de fora. Entramos com o time a base todo de dentro do supermercado e conseguimos ganhar. Muito bem organizado o campeonato. Agradecer a todos que organizaram. Para o técnico do time do Frieza, o resultado não foi ruim. O clube está de parabéns pelo ter patrocinado esse campeonato aqui hoje. Nossas equipes estão de parabéns porque tinha muita equipe aqui que queria estar no nosso lugar. Os meus jogadores estão de parabéns. Espero que não pare por aqui esse campeonato e dê mais continuidade aqui na arena. Porque nós estávamos muito precisando do local desse aqui. E por mais isso, essa torcida aqui está de parabéns pela festa que tem para a torcinada aqui hoje. Foram 10 times e quase dois meses de competição. O organizador falou da ideia do evento. A primeira Copa Comércio, a Arena Nanuque, ela surgiu de uma ideia dos proprietários, Glaucio e Arlice, de estar fazendo um campeonato aqui na arena, até pela divulgação do espaço, porque muita gente não conhece. E me pediu algumas opiniões e tal. E nós fizemos uma comissão, eu, Paulo César, Rony, Felipe e Fabrício. Nós fizemos uma comissão e a gente idealizou um campeonato com X equipes, pelo tempo que a gente tinha para fazer, só quarta e sábado. E a competição, ela foi tomando corpo e a torcida foi abraçando a ideia. Os times tiveram uma competência muito grande. Todos os jogos, muito pouco da Blue Rock seria, né, quando não vem jogar, muito pouco. Seis que dois em vários campeonatos, em vários jogos que nós fizemos. E chegou em uma dimensão muito grande, né, com a semifinal e tal. Para a gente foi uma experiência, para mim particularmente, foi uma experiência bacana, apesar de já ter participado no Pedra Negra e tudo, mas para mim foi uma experiência fantástica, né, de poder conviver com pessoas de vários bairros, né, da nossa cidade. Pessoas que eu nem conhecia que jogava bola, como tem o número 10 do Aki, que é o Leozinho. Eu nunca vi um menino jogar bola e o menino destruiu aqui, foi artilheiro, melhor jogador. Então, assim, foi muito bacana a nossa iniciativa, o apoio que os proprietários nos deram, que todos os patrocinadores nos deram.